E hoje o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com líderes governistas do Congresso. O encontro foi para acertar os detalhes sobre a votação no Senado que está acontecendo neste momento da medida provisória que trata sobre mudanças no acesso a benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável, importante para o governo, o governo está empenhado nisso e certamente seguramente o Senado também se empenhará. É claro que haverá discussão, o que também é muito saudável, porque é evidente que a decisão não é apenas o Executivo, o Executivo manda o projeto, mas a decisão final é do Congresso, haverá discussão e a discussão será sempre enriquecedora e vai certamente seguramente também melhorar o projeto.